Jason Almrade, estamos aqui no estado de São Paulo, mas de onde que você é? Onde que começou essa história? Rapaz, eu nasci no estado de Minas, eu nasci no interior, no interiorzinho, de governador de Hololadares, que é um cidadezinho bem pequenininho, chamado Goiaval, mas na verdade nasci foi no mato mesmo. Entendi. E desde quando começou essa sua paixão pela música? Então de criança, eu de criancinha, eu ouvia meus pais ouvindo música naquele rádio lá, que nem era energia, nem era pia. E aí eu fui ouvindo aqui lá e gostando de música. Tinha uma grande curiosidade, como que os homens falavam no rádio, sendo que não tinha condição de entrar no rádio. E tinha curiosidade de saber como que eles faziam música. Aí o tempo foi passando, passando e eu comecei a escrever música. Entendi. E conta pra gente um pouco mais de como era quando você era menor lá no interior. Era uma vida sofrida da roça, mas era legal. A gente brincava na roça, pulava corda, brincava na areia. E meu pai vendia as coisas na cidade, banana, chuchu, frango, as coisas eram de roça. O mais legal da roça é que, de tudo isso, era a simplicidade da gente, que o meu pai levava as coisas pra vender na roça. E a gente ia buscar alguma roupinha que ele comprava na cidade, lá, fazendo a cidade. E a gente ia esperar lá no ponto, lógico, ônibus, mas tá de terra, bastante poeira. E vinha, às vezes vinha dois carros subindo o morro, e a gente gritava lá. E aí meu irmão, eu dei dois carros, um atrás do outro. E aí meu irmão...